Eu fiz balé clássico quando era criança e adolescente e eu tinha muita vontade de voltar para a dança, mas eu não me sentia apta a voltar ao balé. Conversando com os amigos, um dia eles me falaram que tinham feito flamenco, falaram como era legal e me despertou o interesse. Aí eu fui atrás, fiz aulas experimentais e amei. Mudou muito, na verdade me fez sentir mais viva, mais plena, mais feliz. Isso tanto nas aulas como na vida em geral. A gente tem vontade demais de me arrumar, manter a postura correta. Eu acho que aumenta a autoestima e a felicidade como um todo.